Oi gente, eu sou a Gabriel Loures, esse é o meu, o seu, o nosso canal E hoje estamos aqui no Parque Aquático 2 24 de junho, às 7h11, começa o último 24 anos Da primeira temporada Essa foi a primeira temporada Eu finalizei a primeira temporada com o vídeo Com o 24 horas que mais deu view Queria que tivesse aqui as pessoas que participaram Mas não puderam Eu convidei todo mundo assim como eu convido pra todos Mas igual eu falei, as pessoas também tem vida As pessoas estudam, trabalham Tem outras prioridades Mas eu queria agradecer a todo mundo que já participou do 24 horas Nós amamos vocês Sim, muito, muito mesmo Obrigada a todo mundo que assiste o 24 horas Mano, começou o 24 horas Eu, Felipe, a Carol Fui assim, de bobeira Não sabíamos como vocês iam gostar Nossa gente, quantas visualizações teve Quanto canal cresceu E sério, eu sou muito grata mesmo E calma, não acabou Esse é o final da primeira temporada Mas a segunda temporada vem com lugares muito mais doidos Tem muito episódio legal pra vir, mano Vocês não fazem muito ideia Então aguarde aí Mas não esquece de deixar o like nesse vídeo 250 mil likes Eu sei que vocês conseguem Porque vocês são demais, mano Todos os vídeos a gente bateu a meta de likes Se inscreve no canal que a gente tá chegando em 3 milhões aqui Começa o vídeo agora Uhuuu Não, gente, gente, não Primeiramente, olha o look do garoto Olha essa Olha essa Olha essa bermudia com essa bota Isso Estamos aqui com Carol Loures Daniel Loures Felipe Loures Fernanda Loures Luiz Loures Aqui também com a Camila Loures, né, gente Uhuuu Hum Pra que ir mal? Gente, eu tô De dieta A única coisa que eu vou comer hoje é a salada Hoje eu vou ensinar a aula de sarrada pra vocês aqui Você acredita? Então, primeiro, a gente vai começar com a sarrada gourmet, que é a sarrada Nutella, que ela é assim, ó, assim, ó, pá. Acabou. Agora é a sarrada abusiva, você usa do local, você olha e já lança a sarrada. Parabéns, é alguém aprendeu. Vai, Carol. Ó, aprendeu, deu, deu. Local e já vem. Não consegue, né? Acertou. Ela tá dando sarrada. Uma morrida na Aruba. O que é que uma pedra falou pra outra? Nada, a pedra não fala. Ah, mas... Acertei? Como você sabia? Uai. A pedra não fala. Não sabia a pedra falando, aí eu imaginei, né? Droga. Tamo indo pegar comida agora pra gente comer. E ó, galera. Duvel, essas malas vieram tudo empilhadas. Quem quer essa mala? Minha. Ô, louco! De graça? De graça? Aquele que joga a minha roupa. Tatuagem do Dan, ele vai explicar agora o que que é. Conta aí. Então, gente, eu quis fazer uma coisa que tivesse significado, né? Então, isso aqui significa pra mim, o dia que eu tinha dinheiro, o cara tinha tempo, eu marquei e fiz isso aqui. Eu sou um rabisco. Eu sou um rabisco mesmo, lá 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 lá. Olha quem está aqui também. Não é seis pessoas, são sete. Aê! Temos que dar um nome pra ela. Douglas. Michael Douglas. E que é isso aí? Michael Douglas! Pra que que cês tão pegando mala se a gente só vai tomar café? Na moral? Ah, só porque ela é chata. Ah não, mas ela também toma café. Maior preconceito com as malas. Aí ó, ele também tem de rodinha. Eu não, né? De rodinha não. O meu é mochila. Estamos montando o nosso piqueniquezinho com o lençol da Mine. Que linda! A gente já tava cansado mesmo. Obrigado, Flávio. Nós estamos montando a mesa e olha isso aqui, velho. Vai comer com o pé, velho? Que horror! Para! Que louco! Não bota o pé na mesa! Tá todo branco o pé dele? Olha aquelas crianças, né? Gente, aprende aqui ó. Saco vazio, não pare em pé! Gente, o Dante tem tolerância a lactose. Uai, vai decidir o que você vai comer não, Flor? Uai! Olha o meu! É só desgourmet artesanal. Olha o outro. É sério. O Dante tem tolerância a lactose. Ele come e caga. Isso que é quando ele comer queijo, essas coisas. E ele tá comendo queijo, ou seja, vai comer e caga. Cadê Luiza, hein? Oi! Cagar em cima doceira. Melhor comer e cagar do que cagar e comer, né? Olha o tipo de piada na mesa de comida. Na mesa de comida, mano, que nojo. Gente, olha lá. O Luiz e o Felipe tá lá. Pegou o sapato dele. Vai, 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 vai. Rápido! Boa! Já trouxemos as malas. A mala... As malas... Eu estou muito ansioso! Porque o que vai ter? Muito ansioso! Vai ter muito ansioso! Parque Aquático Fashion Week! Parque Aquático Fashion Week! Um spoilerzinho! Esse biquíni aqui tá saindo a R$19,90. Ai, quê? Chaves, vai. Vou investir. Este daqui. Muito bonito, não vai ninguém ninguém. E hoje, no Parque Aquático Fashion Week, temos o jurado Felipe, Fernanda, muito ansioso, muito ansioso! A Lila, que tá na câmera. E as duas concorrentes lindas, maravilhosas, que vocês vão conhecer agora. Suíza! Eu não espero o carma. Vamos chegar pra ser vadia! Sou todo dia! Vocês viram que eu tô toda combinando, né? Nossa, véi! Ficou lindo! Eu já esperava todo esse sucesso dos fãs! Não conte vantagem antes da hora! Tá chegando seu concorrente! Vamos lá! E ela! Nossa miss! Daniela! Dá uma voltinha, por favor! Vocês dois! Para os filmes lá, para poder ver melhor! Olha só! Ai meu Deus! Camila é uma linda, né? Melhor jurada! Só porque você quer voto! Ah, dá licença! Sou invejosa! Sou muito mais bonita! Moiola! Por eu me vender por votos, Daniela! Nossa, féi! Você tá linda hoje! Não, a Fernanda, olha isso! Sempre foi linda! Vai, vai, vai! Fernanda, sua risada... Então, eu vou votar no Luiz, porque eu gostei dessa combinação aqui dele! Azul, lógico! Que eu sabia que isso aqui é essa! Agora... É só pra gerar polêmica! Porque agora tem desempate! Eu tirei a minha da rede! PH tá na mesma cor que eu, hein! Vamos lá, hein! Hoje tá muito difícil! É o Fashion Week mais difícil de todos! Eu sou bonita pra caramba! Bom, galera! Como é o final da temporada! Dessa temporada que está acabando, linda! Os dois merecem as duas, né? Uhul! Eu sou muito mais bonita! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Eu sou muito mais bonita que você! Ô, gente! Vamos shippar esses dois casal aqui, ó! Esses dois casal? Beleza! Só um casal aqui, ó! É, dois casal! Eu e o meu tênis! Mas a Carol casar, a Carol vai carregar ele! Mostra aí, Carol! Caiu! Falhou! Caiu os dois, né? O Dunk! Eu ganhei o look surpresa! Ganhei! Ele gostou! Você ganhou! Ó o movimento, ó! Tira foto, ó! Pra quem não viu o primeiro parque aquático, assiste aí! E a gente está no mesmo lugar nesse segundo, que é no Termas Internacional de Minas Gerais! Que é o nosso parceiro! Poxa, mano! Eles são demais, sério! Olha que clube, mano! Continua assistindo! A gente só não vai entrar agora na água porque tá muito gelado, mano! Tá muito gelado mesmo! Mas a gente vai ter que entrar de tarde! É, é! Então vamos nos tobogãs! Tudo à tarde é nossa! Nossa! Tá muito gelado! O que a Fernanda tá fazendo? Vem tranquilo mesmo! Crente, meu pai! Eu sou do Fistel, eu morava na Bahia! Ah! Nossa! Crente em Deus, pai! Você não mexe comigo, não, tá? Ou eu mato ou eu morro. Ou eu corro pro mato ou eu corro pro morro! Olha o que o Dan fez, mano! Mano, não tem como tirar aqui não. Eu sei que não tem como, você deixou. Eu não sabia! Eu falei assim, promete pra mim que você vai ficar quietinho. Ele prometeu, eu coloquei bem bem. Agora ele tá quietinho. Cuidado, que quanto mais você puxar, vai machuca. Eu vou pro meu sangue, vai coagular. Tem que arrumar uma tesoura, é sério. Toda risada fica muito melhor com um ai ai no final. Quer ver? Porque ela não me falou, eu tive que falar. O cara tá preso. Sabe por que você tá preso? Porque você roubou meu coração. Mas ninguém contou piada, é só no final de uma risada. Abre ai! Não, eu quero chips. A gente ficou andando pelo parque, a gente ainda não entrou na água, porque tá muito frio. A gente tá esperando agora a tarde assim, abrir mais um solzinho. E aí é isso, vamos almoçar aqui primeiro. E aí a gente vai... Boa! Eu achei que essa paga não ia te soltar não, viu? Quase que corta meu olho ainda. Meu olho! Que idiota! Oi bebê! Voltei! Ai, 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 que saco. Ai, essa garota é muito chata. Ai, 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 ai. Não ri não, vou parar. A criança. Rolou. Acabou. Travou. A criança nunca foi no parquinho. Olha que brinquedo, que legal! Nossa! Pachucou, amiga. Que animal que eu sou? Beija-flor. É... Mas isso não é nem flor, é folha! Mas eu beijei! Beija-folha! As amigas do boy aí, ó. Tudo vaca! A cara do Luiz olhando vocês dois. Ai, caramba! Quem lembra dela no primeiro episódio? A gente entrou nela à noite. Agora tem um bichão também, olha isso. Olha a unha, mano! Isso vai dar um medo à noite, hein? Real! Sim. À noite ela não tem que vir aqui sentar com ele. E bater e... No céu! Vamos sentar ali e perder. Vambora! Aqui tem golfe! Como tá em morro, é melhor você jogar um pouquinho pra cima. Ó, o outro é profissional, ó. Entendi. E aí? Entendi, então. Nossa, eu me sinto até aqueles ricão jogando golfe. Calma, velho. Olha isso. Com esse look. Não! Ele tá se sentindo os ricos jogando golfe, mas na verdade ele é o caseiro da casa dos ricos jogando golfe. Que é isso aqui, ó. Olha como é que os ricos jogam. Olha, ele é humildade, velho. Ele é humildade. Olha como é que os ricos jogam. O segredo... Não conta o segredo, é o segredo que os caras... Agora eu vou ensinar como dar numa bela tacada. O louco! O Fernanda tá achando que tá num clipe, né? Só pode. Mano, olha essas árvores. Que lindo! Tá parecendo floresta do crepúsculo. É verdade! Olha essas pedras! Uhum! Uhum! Parecendo aqueles jardins japonês, sabe? Sim. Boca e chope! Hahahaha! 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 Um lugar tão bonito com uma estátua feia dessa! Hahahaha! Morreu! Esqueceram de enterrar isso aí! Hahahaha! Fiz dread! Fiz dread! Fiz dread, agora você é louco! Não! Book casal! O amor é assim... O meu coração por tanto tempo esperou... Como o meu presente deu... Hahahaha! Hahahaha! Você vai fazer o nosso jantar hoje! Faz o alho aí, pô! Bate no alho aqui, fazer o pimpero! O que a gente vai jogar à noite, né? Né! Hahahaha! Eu vou jogar agora de uma vez! Hahahaha! Galera, são três e trinta e quatro, agora a gente vai entrar na piscina... É... Mano! A gente tava esperando o sobre! O sol não abriu direito! Mas vamos entrar assim mesmo! E vocês não tem noção do gelo que está essa piscina! Mas mesmo assim a gente vai agora e vai de noite também, de madruga, naquele tobogã lá, cabuloso! E... Pra quem assistiu o primeiro que eu arreguei de madrugada, eu não vou arregar dessa vez! Todo mundo vai descer! Você não vai arregar! Você não vai arregar! Mas eu tenho medo! Não vai! Não vai! A gente não enxerga! Hahahaha! Adorei! 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 Hahahaha! 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 Foi o que aconteceu comigo! Mas não é até o joelho? É, eu não sei! Hahahaha! Caraca! Tá muito frio! Hahahaha! Hahahaha! Eu duvido que vocês vão lá debaixo do chuveirinho pra cair em você, Zaga! Eu também! Eu também? É isso aí! Eu vou lá! Segura! Vai! Oh! Esse é homem de verdade! Hahahaha! 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 O melhor era que a gente estava feliz com ele! Hahahaha! 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 E ele também queria ficar enterrindo! É, ele... Boa, Lê! Ele ganhou! Ele ganhou! Hahahaha! Galera, agora nós vamos ensinar pra vocês a dança do cabeça, ombro, joelho e pé! Pode ir lá? 1, 2, 3 e... Dança, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça... Fante! Ah, fui trollado! Ah... Nossa... Trollei... Tendo Built! Hahahaha! Um, dois, três, quatro... Um, dois, 3, quatro... Gala! Aham. Beleza! Hahahaha! A Penny đóm! vocês viram no primeiro episódio como que é esse é que não viu assistir vamos lá uma explicação lógica precisa ser quente né que esse aqui gente até os banquinhos é bar então o povo já bebe aqui já mija essa água é mais quente mas não pode beber na garçom eu quero uma água mas eu tenho mas eu tenho o dia já tá terminando olha fim de tarde já que legal porque a gente vai sair para tomar banho de colocar uma roupa quentinha mas de madrugada geralmente a gente toma banho para sair aqui a gente vai sair para tomar o vídeo que mais tarde a gente vai nadar mano duas da manhã a gente entra naquele tobogã nossa velho nesse frio velho já deixa o seu like não esquece mas agora a gente tem a amiga rampa e agora a gente vai fazer uma mega apresentação pra vocês se ela der mole pro pai eu não vou perdoar eu vou clicar e para o banheiro com ducha olha aqui mano ai que delícia gente é nossa minha mão tava congelada então vamos tomar um banho aqui rapidinho e daqui a pouco comer né que como diz o dança que o vazio não pare de perto a gente vai dar uma descansadinha que agora para daqui a pouco a gente jantar aqui no restaurante porque né velho comer uma comidinha para aquela sustentabilidade essa hora da noite Pô, quem que liga com a planta essa hora? Mano, na moral, essa hora da noite não é essa hora da tarde, mano. A gente tá esperando jantar. Gente, mais uma vez aqui no restaurante salvando. No primeiro salvou demais. Agora, salvar pra noite que nós ainda temos que nadar, velho. Comer é bom demais, né não, Carol? Muito bom. Nossa, velho. Outro e outro. Não me aperta, eu vou peidar, hein? Um cadastro pra ida dentro do carro, não é? Óbvio, né? Foi mal então. Não tem como abrir. Andou! O pé do dão. O pé do dão tem mais cabelo que tem mais cabelo. O Luís, rapidinho, velho. Mete o pé. Nossa, o pé da cara dele, velho. Eu tô meio apesado no nariz aqui. Agora a gente vai dar uma caminhadinha pelo parque à noite. Você não quer pegar tênis, não? Pra você não machucar o pé? Preguiça. Entendi. Na verdade é porque a gente escondeu o seu tênis, tá ligado? A gente não queria te falar, você não deu falta. Você não faz ela, por isso que não tem nada. Só que a gente tá com dó de você. Porque já tá de noite, tá acelerando. E tá dando neblina assim já. Tá ferro, é no verde. É no verde. É no verde. Tá quente. Tá quente, tá quente, tá quente, 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 quente. Que bom. Mano, namorão, velho. Você se ferrou, amiga. Mas calma, calma, chinelo e meia. Isso, assim, meia? Caraca. Passear no parque. Enquanto o seu lobo não vai, né? Porque na hora que ele chegar, acabou a palhaçada. E todo mundo já fica com medo, tipo... Não. Ninguém ficou com medo. Ninguém ficou com medo. Ninguém se fizer assim, ó. Uuuuuh. Chegou a tão temida casinha. Ninguém conhece ela, só eu e Felipe. Então todo mundo vai entrar. Já estamos tomados, já. Já está tomado. Então vai na frente, então. Não. Não sei, olha isso. A magia. Crendo, caralho. Tá bom. Tá bom. Ah, não. Ai, precious. Cuidado. Nós não vamos ver se maquina. Não vai ser o meu caro. Não vai ser o meu caro. Olha, parece que fica alguém sentado aqui, ó. Parece um trono, cara. Credo que eu vou... Sai, porra, 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 porra. Ai, eu não quero ficar porra. Sai, porra, porra. Porra, que retardado. Esses coisas bateram no treco ali. Vem que idiotas. Ele, a noite é mais trebroso, tá ligado? Vai lá agora sentar na mão dele. Tá vendo a mão dele, ó. Mestre. Credo, caralho. Nossa, caralho. Se eu falar o que é pra ser isso, quando eles acabarem. O Minion. É, olha o olho. Ah, ele é do bem. Não, não. Vai nasceu. Aí, botei um anão lá atrás olhando pra vocês. No real, cara. Caraca. Ele me pegou. Teu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio a tona, fui aluna, foi que eu. Os parquinhos, a noite, fica bem mais até os horizontes. Olha isso, mano. Pra que é isso, Carol? De novo, Carol. Pra que é isso, Carol? Pra que é isso, Carol? Olha lá, caiu no chão. Achei que seria interessante. Não, não. Eu já sei. Agora são 2h46 e a gente vai lá no banheiro agora colocar roupa pra quê? Nada. Nada. Que legal. Todo mundo falando ânimo, né? Então, é por causa de uma coisinha. Olha aqui. Se liga no frio, gente. Olha a fumaça. Não tá dando pra ver, né? Olha esse frio, mano. Não quero abandonar o moletom, mano. Entra com ele na piscina. É, vai ficar ótimo. Galera, antes da piscina temos uma surpresa. Eu e Felipe. Felipe comprou. Não é não, Felipe? Surpresa já não deve ser. Eu tô arrependido, mano. Eu tô arrependido de ter comprado isso, mano. É, porque a última surpresa do Luiz, né? Ele ficou sem tênis. Então, surpresa realmente não é bom. Realmente não é bom. Mas essa é boa. Nós vamos... Tem guerra de balão! Ah, que legal. Isso é tipo bomba, né? Vai bater assim, aquele frio. Se a gente tiver congelada a água. Não, pois é. É guerra de gelo, no caso. Isso. Mas nós quem? Nós é muita gente. Só vocês aqui. Aham, aham. Três de um lado, três do outro. Partiu! Estamos aqui na área de jogos. E agora vamos ter o quê? Dança. Vamos lá na V, tá ligado? Just Dance do 24 Horas. Quem dança melhor. E agora com vocês, a nossa competição de dança. Com a primeira competidora, Carol! A minha música é Madagascar. Dança legal, me ensina depois. Ela é tão tudo, ela é tão tudo. Que é tudo assim? É o de tudo. Olá! Ela é tão tudo, ela é tão tudo. Vou partir com ela pra Madagascar. E agora o nosso segundo e último concorrente. Direto do Paquetá. Luiz Cardoso! Aí! Eu vou dançar o coração do Rapazola. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Começar um pior que o outro, amiga. O amor, às vezes só confunde a gente. Não sei. A Carol ganhou! A Carol ganhou! A Carol ganhou! A dança da ganhadora! A dança! do ventilador sem rumo, né? Vocês estão enchendo pra guerrinha de balão. Agora vamos dividir o time. Três competidores pro lado de lá. Três competidores pro lado de cá. Já estamos lá. Os balões. Vamos dividir o time dos meninos. Os balões. Ah, beleza. Viu, folgado? As meninas. Você é do time das meninas. Coitado. Os três bosta contra os três bosta também. As me escolheram, eu tenho o olho torto. Eu miro aqui e acerto lá. A gente não te escolheu, caiu. Na verdade, assim, é o que tinha, né? A gente não teve escolha. Então brinque, então brinque. Não foi o erro, é. Nada, amor. Um beijo. O último balão é nosso. E vocês se ferraram. Ferrou. A Fernanda foi atirar um, a água foi toda nela. Mas é o último que eu fui atirar também aqui. Pois é. Trouxe. Oh, bora então pra piscina? Calma. Partiu? Não. Partiu sim. Claro, agora... A gente teve uma ideia, tipo assim, sensacional. Vamos comer agora? Aêêêêê! Partiu. Porque tipo, mano, não vai aparecer nada na rampa agora. É verdade. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é a rampa. Tipo assim... Vamos esperar, tipo assim, começar o dia amanhecer, assim, um pouquinho, assim, começar a claridade. 5 e 40, vai. Isso. Deus, manda sol pra nós. Sol sim, 40, idiota. É amanhecendo. Ah, nossa. Amanhecendo é até pior, meu filho. Olha pra você ver. O carro tá tentando esconder atrás da árvore. A gente tá te vendo, idiota. Aí ele riu, você viu? A gente veio comer aqui, olha que bonitinho, no jardim. Mas assim, tá bem frio, né? Todo mundo colocou moletom. Menos eu e o Luiz. 4 e 36, nossa comida tá acabando, mas a gente pode acabar com tudo agora. Porque tem o café da manhã no restaurante, que nós vamos, jantamos. Falta só duas horas agora. Falta só duas horas, a gente ainda vai. É a mega rampa do final dessa temporada, né? Isso aí. E galera, não esquece de deixar seu like. Meta de like de 250 mil, hein? Vamos bater, vamos lá. Dê aí o atum dele, igual o do parque. Olha isso, mano. O atum ele só deixa por último. Nossa, velho. Ah, que saco. Pede? Tem cheiro de ração. Tô aqui mó comendo, quem cagou no meu sanduíche. Ó o atum dele, velho. Vai ser mó comendo. Não, eu acho que houve um fantasma ali, velho. De moral. Era um fantasma, não. Era uma gazela. Posta, velho. Eu assustei ele. Eu acho que o top do vídeo seria entrar na piscina de noite. Então, não é. Precisa mais, já tá de dia. Agora senta, mas, mano, não precisa. Ah, então bora embora, velho. Tá mais frio, mano. Mano, tá muito frio, realmente. Mano, que isso, 6 horas ao menos, cê é louco? Ô, até o dinossauro tá tremendo. Mas ele nunca tá tremendo. Ai, ai. Trolei. Ai, ai. 6 e 15, 12 graus. Gente, cê não tá entendendo o quanto cê tá trincando. Olha o quanto a pessoa anima. Ai, meu Deus. Vamos subir acelerando pra poder esquentar o corpo. Gente, tá muito frio, cês não tem noção. Tá muito frio. Amor, ó. Ai, meu Deus. Eu não sou a primeira. Primeira competição, Luiz. Eu tô com muito medo, Ju. Versus. Caramba. Aqui as caras só gritam. Ah, eu tô com medo. Ó, cara, não foi, não. Meu Deus. Acho que a Carol perdeu, né? O Dan tava assim, ai, tô com vontade de cagar. Se eu cagar aqui, eles vão perceber. Eu falei, caga lá no dinossauro, ó. Que se alguém perguntasse, eu falo que é do dinossauro, mano. Dinossauro cagou. Gente, esse dinossauro aqui, ó, comeu muito. Tá com diarreia. Nós tamo aqui filmando o rabo dele. Pra ver se qualquer hora sai. Ô, sai o cocô. Ó, o cocô do dinossauro. Tô bijando. Tá muito quentinho meu xixi. Pijou. Maravilha. Te rezando. Te rezando. Te rezando. É muito pior. É muito melhor, na verdade. Molhar assim que você já molha de uma vez. E eu não sei se eu tô com frio ou com medo. É muito gostoso. Eu vou de novo, ó. É que eu fui inventar isso, véi. Olha o tamanho desse trem, véi. Ou, e o pior que vocês não sabem, que escorrega muito e você não tem controle. A pior parte, essa primeira, essa primeira morrinha, que sua bunda voa e volta de novo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ai, que frio. Deixa o seu like, mano. Não esquece de deixar o seu like. Mano, eu quero de novo. 6h55 e terminamos mais um vídeo campeão. Graças a Deus. É o último da primeira temporada. Vem aí a segunda temporada. Não esquece de deixar o seu like. Pelo amor de Deus. Se inscreve no nosso canal. Eu tô tremendo de frio. Sério, eu tô tremendo de frio. Missão dada é missão cumprida. Isso aí. E agora a gente vai tomar banho, comer e dormir. Ruba 3 milhões. Ruba 3 milhões. Ruba 3 milhões. Beijão.